Patina unido, patina unido. Com certeza. Como é que vem cá, mano? Pode levantar ou tá com medo? O que? Já patinou alguma vez? Não, primeira vez. A gente também. E como vocês resolveram vir patinar hoje? Ah, hoje, domingo, eu vou patinar. A gente foi ao kart a primeira vez. A gente decidiu, ah, vamos começar a diversificar. A próxima vez a gente vai na patinação. Tá, agora, qual o seu nome? Sarah. Qual o seu nome? Hans. Hans e Sarah. São casados? Não. Então, adoro casal, adoro adrenalina, hein? Total. É mesmo? Aqui no Brasil não tem gelo. E aí, por que resolveram patinar? A sensação de patinar, eu acho que vai ser muito legal. Até por não ter onde patinar. Quando tem lugar, tem que aproveitar. E você já patinou? Já. Já. Agora, aqui no Brasil, não? Sim, aqui no Brasil. Acho que é na Barra. Na Barra? É. Agora, me diz um negócio. Já levou como? Levei. A gente tem que ser sincera. Falar a verdade. Não, não. Não, a minha banda é durinha. Eu gosto de falar. Ah, não, mas isso não podemos falar. Já está.